Tem um leque na mesa, tá gigante, super atrevido. Então ele tá me olhando faz tempo. Vê esse vidinho, né? Aí passou uma mão, ele subiu, tava no dealer, voltei ele e falou. Na rodada seguinte, eu já errei agora. Eu dei raise, blind 400, 800, fiz 2 e 100. Quando chega nele, ele tá no small. Faz como 5,800. De volta em mim, eu penso, 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 faço como 30. Já pra dar o recado pro garotão. Não sei, pregamos ele na parede, né? Cuidado, cuidado onde pisa. Não é bem assim. Como disse nosso grande amigo e guru do pôquer curitibano, o Mister. Hoje não, amanhã talvez. Vamos lá, vamos abrir. Vamos, bora.